Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empresas de dividendo ou empresas de crescimento. Qual que você deve escolher? Então fica até o final do vídeo para você entender um pouquinho sobre cada uma, o que cada uma faz, o que é payout, o que é dividend yield, vou falar aqui tudo sobre isso, tá? Então fica até o final do vídeo. Bom, começando aqui a gente tem que entender que ao ler o balanço, ao entender a empresa, a gente tem que saber qual situação ela se encontra atualmente. Se ela se encontra em um momento de crescimento ou se ela se encontra em um momento de estabilidade no mercado já, então como o Itaú da vida, que já tem uma estabilidade gigantesca e basicamente ela se mantém e compra algumas empresas ou outras, então não é aquele crescimento rápido de dois anos assim que você vê quando tem empresas menores, que empresas menores precisam de um capital maior, investimento maior para deslanchar e normalmente quando deslancha, deslancha normalmente em um, dois anos, coisas assim absurdas. Então a gente tem que entender esse lado, esse momento da empresa. Outra coisa que a gente tem que colocar aqui é que nem todas as empresas são que nem preto e branco. Ah, essa empresa aqui é de dividendo, ela só paga de... Ah, essa empresa aqui é de crescimento. Não existe isso, tá? Não existe 100% uma coisa falando que essa empresa é assim, tá? A gente consegue identificar isso por alguns indicadores que eu vou falar já aqui, ter uma noção de qual a gente deve investir ou não e a partir desses indicadores que eu vou falar já já para vocês e a gente consegue ter, como eu falei, uma noção e tentar identificar o que é melhor para a nossa carteira. Bom, a gente tem que entender também aqui que uma empresa que ela tende a distribuir mais dividendos, ela reinveste menos em si. Porque o que acontece? O dividendo, ele sai do lucro da empresa, né? Então, basicamente, o lucro da empresa, ele ou pode ser revestido ou ele pode ser pago em dividendos ou ele pode os dois. E aí, a porcentagem que vai distribuir para cada um, cada empresa decide. Mas, tem empresa que decide pagar mais dividendos e aí são empresas boas pagadoras de dividendos, como a gente fala aqui na Bolsa de Valores. E tem empresas também que preferem pagar, reinvestir esse valor. Ou seja, elas preferem colocar o dinheiro de volta dentro da empresa, comprando maquinário, adquirindo novos funcionários, contratando novos funcionários, fazendo parceria com a empresa, adquirindo novas empresas, contratando marketing. Então, as empresas preferem revestir em si próprio para, no futuro, no longo prazo, ela colher mais frutos do que ela está colhendo hoje. É o princípio básico que você tem que entender. E uma coisa que muita gente confunde é dividend yield e payout. Todo mundo acha que, olhando o dividend yield da empresa, você consegue entender quanto ela paga dividendo ou não. Mas, os dividendos, a relação de se uma empresa paga dividendo ou se ela é de crescimento, tem que ser tomada pelo payout, que é um indicador diferente. Então, o que é o dividend yield? O dividend yield é, basicamente, os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação. Então, basicamente, você tem uma noção de quanto por cento ele paga em cima do preço que ele está sendo negociado na Bolsa. Agora, o payout, que é o que vai te mostrar qual empresa tende a ser mais de crescimento ou de dividendo, a gente consegue calcular o payout pela seguinte fórmula, que é os dividendos pagos por ação sobre o lucro da ação. Então, a gente vai ter uma noção de quanto o lucro da empresa está sendo pago em dividendos. E quanto maior for essa porcentagem, mais ela paga em dividendo. Então, quanto mais ela paga, mais empresa boa pagadora de dividendos ela é. E nem sempre porque uma empresa paga muito dividendo, ela é ruim ou que uma... Assim, a gente tem que entender o ciclo da empresa. O que está acontecendo com a empresa? Por que ela está reinvestindo? Faz sentido ela reinvestir ou não? Uma empresa, normalmente, uma small cap, que a gente fala na Bolsa, que são empresas pequenas, poucas negociadas, elas normalmente reinvestem esse lucro, porque para ela faz mais sentido do que ficar distribuindo o lucro agora, sendo que ela precisa para crescer mais ainda. Então, tem que entender um pouco da situação da empresa. A WEG, por exemplo, ela tem um payout de 50%. O que isso significa? Que ela paga 50% em dividendos para os acionistas e 50% ela reinveste. É uma empresa que está no meio termo ali, é que nem o preto e branco que eu falei para vocês. Quando existe um sim ou não, é uma empresa de pagamento, não existe. Na verdade, tem algumas que estão ali nesse meio, como a WEG, que ela faz um meio termo. Outro exemplo que a gente pode dar aqui é a Raia Drogasil e a RENA. São empresas que reinvestem mais e pagam poucos dividendos, porque foi a escolha delas de quererem crescer. São empresas que estão injetando capital para ter um crescimento. Então, isso você deve pensar também. Faz sentido eu ter uma empresa dessa ou não? Pô, legal, ela está reinvestindo, ela está pensando no longo prazo. É uma empresa que eu quero também entrar aqui. Então, são coisas assim que você tem que ver antes de entrar. Bom, aí vocês vão me perguntar, tá? Que parâmetro você usa de payout para dizer se é uma empresa de dividendos ou não? Normalmente, um payout maior que 70%, eu considero uma empresa de dividendos, né? Que paga dividendos. Perto de 50%, que nem uma WEG da vida, ela seria uma empresa de crescimento barra dividendo, vamos dizer assim. Payout de 30% e 40%, aí a gente já pode considerar uma empresa de crescimento, ou seja, ela distribui menos dividendos. Agora, um payout perto de 25%, a gente já considera uma empresa com crescimento expressivo, né? Vamos dizer assim. Então, ou seja, ela pega basicamente o lucro dela todo e reinveste. E por que eu coloco até 25% aqui como um parâmetro que eu quero falar para vocês? Por quê? Porque normalmente as empresas têm um estatuto, né? Que é lá onde elas colocam quanto elas vão distribuir normalmente de dividendos. E se criou no mercado uma tendência de colocar no mínimo 25%, tá? Não são todas as empresas que fazem isso, mas se criou uma regrinha aí entre eles da Bolsa de distribuir no mínimo 25% de dividendos do lucro. Então, por isso que eu coloquei um payout de até 25% com um crescimento expressivo. E tem algumas empresas, por exemplo, o Carrefour, que colocou no estatuto que vai pagar até 2% em dividendos. Não tem problema, é a escolha da empresa e você tem que entender se faz sentido ou não ela fazer isso, tá? Bom, é sempre legal você olhar também, nesse caso, o crescimento da receita nos últimos anos e também o lucro operacional da empresa nos últimos anos, tá? É sempre bom você olhar. O ideal é que no começo você foque em empresas que reinvestem o seu capital. Por quê? Porque, basicamente, você vai engordar o valor que você tem na sua carteira e aí depois você poderia começar a investir em empresas que pagam mais dividendos, ou seja, que elas crescem menos, mas pagam dividendos mais. Então, você teria uma rendinha ali extra no final. Então, é legal você começar com empresas de crescimento, ou seja, que tem um payout baixo, né? Então, começa com essas empresas, engorda lá a sua carteira, começou a chegar perto do seu objetivo ou para a aposentadoria, ela chega na sua aposentadoria, começa a inverter, começa a pegar payout maior, ou seja, empresas que pagam mais dividendos e isso vai te gerar uma renda maior. Normalmente, é isso que se faz, tá? Não é uma regra, mas é uma dica aqui que, normalmente, o pessoal dá e que é usado no mercado de investimento. Bom, era isso que eu queria deixar aqui para vocês nesse vídeo. Lembrem sempre a diferença de payout e dividend yield e sempre olhar os detalhes de cada empresa, porque nem todas as empresas são iguais. Na verdade, nenhuma é igual, tá? Então, o setor de varejo é diferente do setor de energia, então, você não pode colocar uma comparação uma com a outra de vários indicadores, tá? Então, você tem que entender um pouco a relação do setor de cada uma. Eu espero que tenha ajudado em alguma coisa aqui para vocês. Deixe no comentário se você tiver alguma dúvida. Compartilhe esse vídeo também para ajudar agora no começo. E eu acho que é isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Valeu e até a próxima, hein?